Tomada do termo de colaboração número 40 do senhor José Cavalho Filho, referente ao anexo 21. Explicação sobre pagamentos identificados em planilhas referentes à campanha eleitoral de 2010. Em 12 de dezembro de 2016, na sede da TGE, o presidente do governador da República, Rafael Arraio Alvo, o governo Arraio Alvo, o governo Arraio Alvo, o governo Arraio Alvo, o senhor José Cavalho Filho, O governo André Alvo, o governo Arraio Alvo, o governo Arraio Alvo, o governo Arraio Alvo, o governo Arraio Alvo, e o governo Arraio Alvo e o governo Arraio Alvo. No primeiro caso, o senhor José Cavalho Filho, o presidente do governador da República, o governo Arraio Alvo, o governo Arraio Alvo e o governo Arraio Alvo. Neste momento, soubertação certificada, já previsão e múlula de qualquer instrumento de isolação e de estudar no guia e do top, e declaram a seja fazer uma forma como simulada qualquer equipamento do nosso destrurada. Com que ser várias chance cautela, a gente pergunta o senhor José Cavalho Filho, Os advogados aqui presentes são os seus defensores legalmente planejados para assistir e assistir a este ato? Sim. O senhor renuncia o direito ao silêncio, afirmando como eles levam a dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigação e processos mínimos e ajustes de máxima inteira? Sim. O senhor junto de seus defensores, autoriza esse pensamento chacente do registro óbvio do novo presidente da aprovação? Sim. O senhor está sentindo que os efeitos da aprovação da ANA dependem de um ou mais dos dados previstos no artigo 4, também, nos meses de se preparar em 2013? Sim. O senhor retocante ao anexo 21, explicação sobre pagamentos identificados no plano de defesa da campanha entrada de 2010. Entenderam-se podendo fechar os formulários? Sim. Então vamos lá se questionar. O senhor, a respeito do tema que acabou de ser anunciado, o que o senhor está em ANA, clara assim? Então nós fizemos um esforço muito grande de identificar na planilha, no sistema geral, de todos os parlamentares e todas as situações onde nós temos os efeitos. Identificando nas planilhas um sério de mãos que estão na casa de uma das pontinhas, mas que não foi possível, apesar de ter o esforço de tentar identificar esses mãos em cor de mãos e ligado no nome da planilha, eu não consegui fazer com a relação e identificar quem são as pessoas. Se assim não fosse, tendo identificado o qual de mãos é a pessoa, vai vir aqui a informação que já viu. Eu identifiquei entre as mãos que eu não consigo identificar, alimentista, construção na planilha, como sendo estudada a barriga. Dizerro, possam na planilha, sendo estudada a barriga. Boito, na mesma planilha, sendo estudada a barriga. Contador, possam na mesma planilha, como referências do estado a barriga. Família, possam na planilha, sendo estudada a barriga. Ferrovia, também possam na planilha, como referência do estado a barriga. Lutador, com a cena planilha se refere ao estado da Bahia. Menor, da mesma forma, com a cena planilha está vinculado ao estado de Piauí. Niúdo, com a cena planilha está no estado referido ao estado da Bahia. Nariguda, com a cena planilha está referido ao estado de Piauí. Rádio, com a cena planilha está referido na planilha como Rondônia. Regime, com a cena planilha está registrado como Estado de São Paulo. Zelador, rezador, consta na planilha, está vinculado ao Estado de São Paulo. Sogra, consta na mesma planilha, está vinculado ao Estado da Bahia. Transporte, também consta na planilha, está vinculado ao Estado do Piauí. Trago, consta na planilha, está sendo vinculado ao Estado da Bahia. Entre esses polinômios, tentando fazer alguma correlação, que fosse, pelo menos, útil ou avaliado com a relação das pessoas. Um exemplo disso é o transporte, como está identificado o Estado do Piauí. O deputado João Henrique foi com os transportes nessa época. Então, tem uma possibilidade de ser o portão de transporte, ser o deputado João Henrique. É uma possibilidade. Relatei também uma possibilidade de ser o portão de ferrovia, vir a ser o João Vacerado. É o João Vacerado. Então, sim, com o valor da planilha, o valor efetuado é o paramentário da Bahia. Mas são possibilidades. Trago, pode ser o goleiro. O goleiro está aí pedido como Paulo Magalhães. Essas datas de pagamento são muito próximas por nós também. Então, só essas são as relações de pessoas. Menino pode ser jovem, anufibiano, tendo em vista a proximidade das datas, que o pagamento é alternância com os coordenomes. Em 10 do 8 do coronilão jovem, 100 do outro menino jovem. Então, é possível que seja a relação de menino jovem com o adoro de ano. Mas, nesses casos, se tem o caso do Marcelário, se tem o caso do senhor Paulo Magalhães, se os colinomes forem diferentes, o senhor acredita que houve uma renovação do sistema, de não ser a mesma doação para alimentar com dois coordenomes, ou são duas doações diferentes? Não, parece que são duas doações com duas datas diferentes, mas o valor final mesmo. Então, pode ser um erro, uma troca, mas só para demonstrar que houve uma intenção de identificação a partir dos dados que não possam. Se fosse o dobro, não, o dia afirmado são duros, dois valores. Para esses pagamentos que o senhor suspeita que tenha identificado o governo de Cielo, o senhor se lembra de ter feito alguma intermediação, ou de ter alguma ação? Não, porque ele é do mundo. Isso é uma suposição. Você lembra de que ele não, do caso do André, do Adolfo de An. Algumas, como o Adolfo de An, já está colocado, apenas eu vou demonstrar aí como cheguei, o Adolfo de An, que já está relatado, o Paulo Magalhães, também, através dessa identificação que chegamos. Então, você lá também, transporte, não, porque o transporte é uma primeira suposição. Essa suposição aí é apenas do transporte. A possibilidade, então, dessa doação para menino ou jovem ser a mesma doação relatada no Onéx Vítico. O Onéx Vítico é aquele... O senhor saberia dizer, na UDVED, quem seria o responsável, quem seria o responsável por fazer essa... Construir isso com o de nós? Não, não tenho a menor ideia. Eu não participo, não impediu, não fez muito como fazer a sugestão, uma elaboração, uma limitação de coisas mais. Quem não deveste teria condições de evitar essa formação, mas se era a pessoa responsável por isso? Não, não tem. O senhor acredita que a senhora Alúcia, o senhor Iberto, o setor de operações estruturadas, teve condições de responder isso? Eu preciso dizer. o senhor saberia dizer ao menos se esses condomens eles eram forjados dentro do setor de operações estruturais? Não, não tem. Ficou faltando alguma diligência que o senhor vai considerar pertinente para esclarecer, mas que o senhor não teve possibilidade ao meio de executar o meio de executar esses nomes? Não, fomos mobilizados todas as possibilidades que fez por persecução dos colaboradores, todos os colaboradores exaustivamente a possibilidade das informações. Nós fomos, por diversas vezes, se está em sistema, cuidado, se está no meio de trabalho com o direito, para que possa purificando, recrafiando aquilo que nós fizemos esse mesmo. O sistema daus é o único sistema no qual existe a contabilidade desse pagamento do Tewoo-Blox. Não posso entender esse mesmo. O senhor já se chegou a tratar nessa sua diligência que é para a gente ficar com o senhor Humberto quando na luz do setor de operações estruturadas sobre esses nomes? Não. Mas o senhor não tratou por achar o pertenimento ou por que não teve acesso ao registro? Não tive acesso, por isso que eu quero tragar a prisão que eu sou preso ao direito que eu não posso me dar em contato. O senhor tem algo mais esclarecente desse ponto? Não. O senhor tem um esclarecimento? Não. O senhor tem que colocar a versão número 40. não. O senhor tem um esclarecimento? O senhor tem